E o Megão tá beleza? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. O Megão campeão. E a galera descendo, descendo a... E aí, Bené, tranquilo? Tranquilo, é muito sofrimento de paz, meu irmão. O Megão, mas não chegamos lá, né? É nóis. Só presta com sofrimento, né? Só presta com sofrimento. Tem que adianta jogar bom e não ganhar o título, né? Não jogou tão bom, mas ganhou o título. Tá valendo. O importante é levantar o velho caneco, né? É. É aí, torcedor do Megão, Bené, a movimentação segue. E aí, beleza? Tranquilo. Rapaz, é torcedor do Flamengo chegando aqui na pracinha e abraçar aqui o Fábio Gomes. Padre, olha aí, o padre Fábio Gomes, rapaz. Lá nos terrenos lá, tá ligado com a gente? Eu tô no Macaraú. Aqui é o Via Carlos também, tá com a gente. É, movimentação. Rapaz, só o Flamengo, Bené, é pra movimentar os padres, né? Parou até a Grandene hoje. Foi trabalhar pra assistir o Flamengo. Foi mesmo, rapaz? Parou a Grandene e me passei essa informação. A Grandene parou totalmente, mas a galera fizeram um esquema aqui. Não foram trabalhar todo mundo hoje, não. Quer dizer, olha, rapaz. A torcida do Flamengo é legal, viu? E a galera vem descendo. É a taça ali, olha a taça aí, olha a taça. É, olha a taça. É muita passão, meus caros. Mais um palco mesmo. Um palco aqui, olha. Chorão aqui, olha.